Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia, manhã do dia, 16 de outubro, bom domingo. O número de pessoas desaparecidas aqui em Floriano é algo preocupante. Eu digo isso baseado na quantidade de divulgações que a gente faz e considerando que a gente não divulga todas. Então, tem pessoas que não procuram a gente, apesar de passarem por esse tipo de problema. Ontem nós fizemos a publicação do desaparecimento de um rapaz, que a família já conseguiu um contato, apesar dele ainda não ter voltado. E hoje nós recebemos uma outra solicitação, uma outra solicitação de pessoas. Dessa vez, o desaparecido é um senhor, ele trabalha na limpeza, né? Deixa eu só ouvir aqui, é Manuel Pereira de Souza, Manuel Pereira de Souza. Ele é do Pavo Sul, mas mora aqui em Floriano, trabalhando na limpeza. Saiu de casa ontem, nas primeiras horas da manhã, por volta de 5 e meia, ele dizendo que ia fazer um trabalho com um colega e não retornou. A família fez contato com esse colega e foi informado de que ele não tinha combinado nada. Então, daí a preocupação da família. Quando a gente fala em números... Daqui a pouco vamos colocar a matéria com a foto, a foto do Manuel, para ver se você ajuda aí na localização. É claro que, em alguns casos que a gente publica, logo em seguida a gente recebe a informação de que a pessoa apareceu, que estava em determinado local e não avisou, o celular descarregou, ou até mesmo estava brincando, né? Acontece. Mas não são todos os casos. Não são todos os casos. Aqui a gente tem os mais emblemáticos, que é o do seu Hermes, o do Carlin e, mais recente agora, o do Paulo, no Hospital Tibero Nunes. Sem falar, é claro, do seu Eusébio, que é de Floriano, mas foi lá em Amarante, na região de Amarante. Fora os casos, como eu falei, que as pessoas não procuram a gente. Então, é um número preocupante, é uma situação angustiante para a família, e é por isso que a gente nunca se furta a publicar coisas assim. Então, só repetindo aqui, quem conhecer aí, tiver informação de onde está o senhor Manuel Pereira de Souza, daqui a pouco a gente publica a foto. ele é do Paulo Sul, saiu ontem por volta de cinco e meia da manhã para trabalhar, veja só, é trabalhador, inclusive trabalha na limpeza. E não... Só que ontem ele ia fazer um trabalho extra, não era na limpeza, não. E não retornou. O meu amigo Cleber está aqui, dizendo que está de olho. Quem tiver alguma informação, faça o contato aqui com a gente, ou então aguarde que nós vamos já colocar a matéria com o telefone de contato da família. Tá bom? Vamos pedir a Deus que esteja mais um caso resolvido assim que publicar aqui no JC. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você.